Vamos agora resolver um segundo exemplo, certo? Exemplo 2, eu tenho este sistema de equações aqui. A minha primeira equação é 3x menos 2y é igual a menos 14. E a minha segunda equação é 2x mais 3y é igual a 8, certo? Então, a primeira coisa que a gente faz no método das substituições é o quê? É escolher uma das equações, né? Eu vou escolher a mais simples, ok? A mais simples, de acordo com o que todo mundo pode ver, é esta daqui, certo? Porque aqui os números são menores. Então, eu vou pegar ela aqui e vou colocar separadinho aqui. 2x mais 3y é igual a 8. Então, esta é a minha primeira equação. Aí, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou isolar uma das incógnitas nesta equação, certo? Ou eu isolo o x ou eu isolo o y, tanto faz, tudo bem? O resultado vai dar sempre o mesmo. Então, eu vou escolher isolar o x, tá? Então, vai ficar assim, ó. Isolando o x, como é que eu faço? Primeira coisa, joga os outros termos para o outro lado, não é isso? Então, eu vou ter assim, ó. 2x é igual... O 8 já estava do lado direito, né? Então, eu só repito ele. Esse 3y, ele estava do lado esquerdo, ele vai ter que mudar para o lado direito. Só que quando ele mudar de lado, ele vai mudar o sinal. Então, se ele estava positivo, ele vai passar para o outro lado, negativo. menos 3y. Tudo bem? Ok. Isolei o x? Ainda não. Ele não está sozinho ainda, olha só. Estão 2 multiplicando por ele. O que eu faço com esse 2 aqui, ó? Esse 2 que está multiplicando pelo x, ele vai passar para o outro lado também, só que vai passar dividindo. Então, vai ficar assim, ó. Então, x é igual a 8 menos 3y, dividido por 2. Dividido por 2. Tudo bem? Eu não sei se vocês lembram, certo? Mas se vocês não lembram, eu vou fazer uma revisão aqui, que é o seguinte. Quando você tem uma fração desse tipo aqui, ó. Vamos supor que você tem aqui um número A, ok? Mais um outro número B. Isso aqui está dividido por qualquer coisa. Vamos supor que isso aqui esteja dividido por 4. Então, significa que esse denominador vale para esse e vale para esse, certo? Então, eu posso colocar isso aqui na forma de duas frações. Eu posso colocar assim, ó. A dividido por 4, mais B dividido por 4, certo? Isso aqui é uma regrinha das frações. Fazendo com o número, a gente pode pegar esse exemplo aqui, ó. Vamos supor que você tenha aqui, ó. 10 mais 7 dividido por 5. Você pode aplicar essa regrinha, então vai ficar assim, ó. Este denominador vale para esse e para esse. Então, vai ficar assim, ó. 10 dividido por 5, mais, porque eu tenho um sinal de mais aqui, né? 7 dividido por 5, ok? Então, você pode pegar esse denominador, certo? E colocar ele para os dois números que estão aqui em cima. Isso aqui que a gente acabou de fazer, eu vou fazer aqui embaixo. Você está vendo que eu tenho 8 menos 3Y dividido por 2? Então, isso aqui, como é que fica se eu for aplicar aquela regra aqui, ó. É simples. Esse 2 aqui, ó, ele vai ser o denominador, certo? Para este aqui e para este aqui. Então, vai ficar assim, ó. X é igual a 8 sobre 2. Não é isso? Eu posso ou não posso fazer isso? Olha só, eu não fiz aqui, ó. Em cima. Então, vai ficar 8 sobre 2. Ok? Menos 3Y sobre 2. Todo mundo entendeu o que eu fiz? Esse 8 menos 3Y estava todos eles sobre 2. Aí, eu peguei e coloquei 8 sobre 2, né? Menos 3Y sobre 2. Então, o denominador aqui vale para este e vale para este. Agora, note que aqui, ó, dá para fazer uma divisão exata. Não dá? Quanto que é 8 dividido por 2? É 4, não é? Então, vai ficar assim, ó. X é igual a 4. 3 dividido por 2. Dá divisão exata? Não dá, né? Então, por enquanto, vamos deixar 3 dividido por 2. Ok? Então, vai ficar 3Y dividido por 2. Ok? Pronto. Isolei o meu X, certo? Não dá para simplificar mais. Então, eu vou deixar este X aqui, ó, do jeito que está. Ok? Isolei o meu X. Agora, o que eu faço? Eu vou pegar este X aqui, ó, e vou jogar na outra equação. Certo? Qual que é a outra equação? A outra equação é a equação de cima, não é? Está vendo? Esta equação aqui de cima. Vocês viram que eu peguei primeiro a equação de baixo? Então, esta equação de baixo aqui eu já usei. Certo? Usando esta equação de baixo, olha só. Eu encontrei que X vale isso. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isto aqui, ó. Certo? Que é o meu X. E vou substituir lá na equação de cima. Então, vamos fazer isso. Então, vai ficar assim, ó. Deixa eu dividir aqui o quadro. Ok? Pegando aquela equação de cima, qual que é a equação de cima mesmo? A equação de cima é esta aqui, ó. É 3 vezes X, não é isso? Menos 2 vezes Y é igual a menos 14. Então, esta é a minha outra equação. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar este X aqui que eu isolei na primeira e vou jogar aqui, ó. Vou substituir aqui, ó. Veja que eu estou usando o método das substituições, né? Então, eu vou substituir aqui. Então, vai ficar assim, ó. 3 vezes X. Quanto que é o meu X mesmo? O meu X não é tudo isto aqui, ó? É, não é? Então, eu vou colocar aqui, ó. Tudo isto aqui. Só que eu vou colocar entre parênteses. Por quê? Porque temos uma subtração aqui, ó. Tá? Então, eu vou colocar tudo isto aqui, ó. Entre parênteses. Então, vai ficar assim, ó. 4 menos 3 meio de Y. Fecha parênteses. Ok? Então, 3 vezes X é igual a 3 vezes isso. Tá vendo? Eu só substituí o meu X por aquilo ali, ó. Este menos 2Y, eu repito ele. menos 2Y, ok? Isto é igual a quanto? Isto é igual a menos 14, ok? E agora, pessoal? O que eu faço aqui, ó? Eu não tenho um 3 junto com parênteses? Toda vez que você tiver um número junto a um parênteses, então, eu tenho uma multiplicação aqui, ó. Certo? Então, este 3 está multiplicando por tudo que está dentro do parênteses, né? Então, significa que este 3 está multiplicando aqui e este 3 está multiplicando aqui. Ok? Então, vai ficar assim, ó. 3 vezes 4 vai dar 12, né? Então, eu vou colocar 12 aqui, ó. 3 vezes 4, 12. Jogo de sinal, mais com mais é mais, ok? Agora, eu vou fazer aqui, ó. 3 vezes 3,5 de Y. Vou fazer quando que é 3 vezes 3? Não é 9? Então, vai ficar assim, ó. 3 vezes 3,5 de Y vai ficar assim, ó. 9,5 de Y. Tudo bem? 9,5 de Y. Multipliquei 3 vezes 3,5 de Y. Então, se eu estou multiplicando um número por uma fração, a gente sabe que quando a gente multiplica um número por uma fração, você multiplica numerador com numerador, não é isso? Então, multipliquei aqui, ó. 3 vezes 3,5 de Y. Vai ficar 3 vezes 3, 9. Então, vai ficar 9,5 de Y, ok? Jogo de sinal. Qual que é o sinal do 3 aqui? É positivo. Qual que é o sinal do 3 aqui? Negativo. Positivo com negativo? Negativo. Menos 2Y. Isso é igual a quanto? Isso é igual a menos 14. Veja que depois que eu faço a substituição, olha só, vai sobrar uma equação com uma única incógnita, né? Então, dá para resolver essa equação, certo? Então, vamos resolver ela, ok? Como é que eu resolvi essa equação? Observe o seguinte, observe que aqui eu tenho números certos, tenho três números aqui, e um deles é a fração, ok? Então, para facilitar, vou fazer o quê? Eu vou escrever os outros na forma de fração também. Vamos colocar isso aqui, ó. 1 aqui e 1 aqui, não é isso? Por quê? Porque eu vou ter que tirar o mínimo aqui, tá bom? Então, vamos tirar o mínimo entre 1, 2 e 1. Olha, pessoal, se você for tirar o mínimo de um número com 1, vai dar ele mesmo. Então, estou tirando o mínimo de 2 com 1, tá vendo? Então, o mínimo de 2 com 1 vai dar 2. Então, o mínimo entre 1, 2 e 1 vai dar qual? Vai dar 2, certo? Não precisa nem construir aquela tabelinha aqui do lado, certo? Então, já que o mínimo vai dar 2, olha só o que eu faço. Eu coloco aqui, ó, 2 aqui embaixo, 2 aqui embaixo, 2 aqui embaixo. Ok? Ok. Ok. Lembrando que eu tenho que fazer a mesma coisa do lado de cá, né? Que eu tenho 1, né? Certo? Eu vou colocar 2 aqui embaixo também. 2 aqui embaixo também. Ok? E agora? E agora você vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, né? Quanto que é 2 dividido por 1? 2. Vezes 12? 20. 4. Quanto que é 2 dividido por 2? 1. Vezes 9? 9. Faz o jogo sinal, né? É negativo, continua negativo aqui. 2 dividido por 1? 2. Vezes 2? 4. Negativo. E aqui coloca a igualdade, né? 2 dividido por 1. 2. Vezes 14? 28. Aqui estava negativo, né? Você não pode esquecer que aqui vai ficar negativo também. Ok? Agora, olha só. Esse y está aqui, a gente repete. É isso? Então, vai ficar 9y. Ok? Pronto. Agora, pessoal, olha só. Você está vendo que eu tenho 2 em todos os termos aqui, ó, no denominador? Nesse caso aqui, a gente pode cortar esse 2, tá? Você pode cortar 2 aqui. Ok? Pronto. E a equação que a gente vai ter é essa daqui, ó. É 24 menos 9y menos 4 é igual a menos 28. Ok? É uma questãozinha simples de resolver, né? O que a gente tem que fazer? A gente vai ter que isolar o y. Tudo bem? Então, é isso que você tem que fazer.